Ops! Os homens que aqui estão não buscam troféu ou algum prêmio Aportam aqui neste chão só pra cantar teu becê Esperança, esperança, esperança Esse encontro postreiro que aliava em coração inteiro É muito mais do que música, poesia e pura lembrança Pois é mulher, pois na essência é um grito de esperança Esperança do rio, flora, fauna, salto e o pulmão Esperança de todo o costeiro novo amanhã Amanhã de beleza no ar, no verde, no arremol Amanhã que brilhe com o tempo e o nascer do sol Tende tudo sozinho que vai cantar yeah Esperança do rio Fora a fauna, salvo em uma Esperança de todo o posteio Um novo amanhã Amanhã de beleza no ar No verde vardebó Amanhã que brilhe com o tempo Nascer do sol Esperança da paz Esperança no amor Esperança na vida Que brota da flor Esperança na força Esperança da voz do cantor Esperança que não morde Que é cepa Que é do sul Esperança que é bela Todo o céu azul Esperança que é bela Neste céu azul Esperança 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 Do sul Temos que trabalhar Esse arranjo Obrigado.